A larica é tudo, mulher. A larica. Espera aí, eu deixo de 30 segundos. Mulher, primeiramente, a larica, eu não sou, até porque você que vai entrar meu macho primeiro, né? É melhor você ter a vergonha na cara e pra goiar o macho pra você. Fica de boa, parceiro. Fica de boa, fã. Fica de boa, fã. A gestão é tua. Ok, olha a hora, elas estão bestas na hora de vida.